Mamãezinha, eu quero um sorvetinho Não, filhinho, não é legal pra você Vegetais é o que você deve comer Mas mamãe ainda quer um sorvetinho Grãos, grãos, grãos fazem bem pra você Seu ursinho também gosta de comer Sim, 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 isso eu gosto de comer Venha ursinho, vou dividir com você Mamãezinha, eu quero um docinho Não, filhinho, não é legal pra você Vegetais é o que você deve comer Espinafre, espinafre, coma espinafre Ah, mamãe, quero mais espinafre Super-heróis também gostam de comer É por isso que eles são tão fortes Sim, sim, eu adoro espinafre Venha, Batman, vou dividir com você Mamãezinha, eu quero chocolate Não, filhinho, não é legal pra você Vegetais é o que você deve comer Sua bonequinha também vai querer Brócolis, brócolis, coma o seu brócolis Sim, mamãe, brócolis, é bem gostosinho Brócolis, brócolis, eu vou comer Venha, boneca, vou dividir com você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Uma mamãe eu quero ser Ela me cuida com muito querer Sua comida é maravilhosa Também quero fazer comidinhas gostosas Mamãe eu te amo e aprendo com você Vou ser igual a você quando eu crescer Como a mamãe eu quero ser Ela me cuida com muito querer Na nossa casa faz tudo tão bem Cuidando de tudo e da gente também Mamãe eu te amo e aprendo com você Vou ser igual a você quando eu crescer Como a mamãe eu quero ser Ela me cuida com muito querer Ela é tão linda e maravilhosa Tá sempre limpinha e muito cheirosa Mamãe eu te amo e aprendo com você Vou ser igual a você quando eu crescer Como a mamãe eu quero ser Como a mamãe eu quero ser Ela me cuida com muito querer Ela é querida e atenciosa Ela é inteligente de montão Ela é inteligente de montão E também tem um grande coração Ela é inteligente de montão E também tem um grande coração Ela é inteligente de montão 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 Legenda Adriana Zanotto